Por que você fez isso comigo? Por que você me deu esse castigo? Você não foi um homem pra dar valor E agora tudo terminou Foi mal, eu não pensei naquela hora Fui mal, destruir a nossa história Por uma noite fria Eu troquei o meu amor Já não posso mais me arrepender Vou ter que levar a sina de sofrer por você Já não sei mais se eu posso confiar em você Sai de perto de mim Quero voltar atrás Entenda que quando se ama a gente não traz Por favor, esqueça o meu erro Antes de fazer É feliz Sentimentos Já não posso mais me arrepender Vou ter que levar a sina de sofrer por você Já não sei mais se eu posso confiar em você Sai de perto de mim Sai de perto de mim Quero voltar atrás Entenda que quando se ama a gente não traz Entenda que quando se ama a gente não traz Por favor, esqueça o meu erro Antes de fazer Antes de fazer Você devia pensar primeiro Então sai de perto de mim Me perdoa Eu não quero o fim Viva a sua vida Vou viver feliz Vou viver feliz Vou viver feliz Até a próxima Obrigado.